Música Certo amigo ligado na TV Aramaçã Começa o segundo tempo pra você Entre Tropicalce e Parmênion Tropicalce vence por 3 a 0 a equipe do Parmênion Com 3 belos gols neste Primeiro tempo A equipe do Parmênion já tenta sair jogando pela direita O torneio Pé na bola 2015, aqui no campo João Ramirez E já vem a equipe do Tropicalce Tentou a jogada ali com o Diego, mas chegou bem o Guga na marcação Vai ser arremesso cobrado Pra equipe do Tropicalce Vem lá o Fabrício Pra fazer o manual, lançou pro Diego O Guga faz o corte Tentou a jogada do Felipe, a bola sobrou pra ele, pra Ronaldo Com a perna esquerda Tentou o arremate de fora da área A bola subiu demais Mas ficou tranquilo Pra sair jogando a equipe do Parmênion Vem no lateral esquerdo do Jô Tá jogando a intermediária com O Guilherme Faz a inversão da esquerda pra direita Pra Murilinho Guilherme Tentou o passe, mas foi interceptado pelo Felipe Carrara Pegando na mão do Guga, mas o árbitro deu jogo seguir E aí o árbitro em cima do lance marcou uma falta Reinaldo Leiva Primeiro tempo pro nosso amigo ligado na TV Aramaçã Tropicalce 3 Parmênion 0 O Tropicalce foi amplamente superior nesse primeiro tempo Uma equipe muito consciente na parte tática Envolveu o seu adversário Teve no seu contra-ataque rápido grande mérito E o Felipe pra mim destaque do primeiro tempo Um jogador de muita habilidade De clara evidência no jogo Que soube conduzir a sua equipe O Parmênion tentou, mas esbarrou no limite E não tem muito poder de fogo Muito poder ofensivo Por isso não conseguiu criar nada de mais interessante Apenas nos cruzamentos pra área Um bom jogo E a equipe do Tropicalce agora Só resta administrar esse placar, essa vantagem E até, quem sabe, ampliar nesse segundo tempo E conquistando assim o segundo turno Aqui no Clube Atlético Aramaçã Tá tudo certo com o Diego Entrou a equipe médica do Aramaçã E tá tudo certo com o atleta do Tropicalce Faz um bom lançamento pro campo de ataque Vem agora Na individualidade, entrou na grande área Tocou pra João Pedro Chegou bem, tira de qualquer jeito A zaga do Tropicalce E pro Domínio Tentaram o cruzamento Tira dali o Marcão Sobrou pro Guilherme Faz bem o corte ali o Marcos O Marcão Se aproximava também ali o Gustavo O Prado O Parmênion Mata do peito o Kaique Boa jogada na perna direita Dois a marcação Demorou demais o passe pro seu companheiro Guilherme Vai tentar uma pancada na trave Pode diminuir Gol Do Parmênio Diminui O placar aqui No campo João Ramires Henrique Basso Faz o primeiro gol do Parmênio Que pancada do Guilherme Uma paulada da intermediária Pegou no ângulo E no rebote Diminui Três Tropicalce Um para o Parmênio Faz o gol O Henrique Mas a pancada do Guilherme Foi algo incrível Três para o Tropicalce Um para o Parmênio Um gol de honra Do Parmênio Numa jogada bem tramada E o Henrique Estava ali para concluir A equipe do Tropicalce Que tem amplo domínio do jogo Só não pode Deixar o ritmo cair demais Achar que já ganhou Porque futebol A gente sempre tem que estar ligado Todo o tempo do jogo E é isso que A equipe do Tropicalce Precisa fazer Para manter esse resultado É uma boa equipe E é uma equipe Que tem jogadores Do meio para frente De muitíssima qualidade Zé, que pancada do Guilherme Que chute E vem Tropicalce Tentou a inversão ali pela direita Inverte Mas inverte mal Para o Fabrício E Parmênio Se aproxima o João Da jogada Um gol importantíssimo Nos primeiros minutos Neste segundo tempo A história pode mudar Vem para a jogada Ali o João Pedro Tira de qualquer jeito Da zaga ali o Henrique Tabata atenta a jogada Tira a Parmênio Da zaga de qualquer jeito Tabata Vem para a perna esquerda Ele é rápido Ele é veloz Dá um totózinho Para o Kaique Ronaldo tira Dali de qualquer jeito Começa na pressão A equipe Do Parmênio Aí Na esquerda Para o Guilherme Tentou um passe Para o Jô De primeira Mas saiu Para a lateral Arremesso Que vai ser cobrado Para a equipe O Tropicalce Torninho Pé na bola 2015 Aqui no campo João Ramires Acesse youtube.com Barra TV Na maçã Caiu ali o Cassetari Vem Jô Guilherme Tromba ali os atletas Chegam duro Tabata Tentou um passe Ali mas Felipe se recupera bem Vem para o Gustavo Faz o lançamento Para o Diego Sai bem Aí Para tirar a bola Mas O goleiro saiu Mas não tirou o freio De mão não Até chegar na bola O Diego ia chegar primeiro Tem o Tropicalce E para a cobrança De escanteio Escanteio para o Tropicalce Vai pintar cruzamento Autoriza o árbitro Vem para a boca do gol Subiu O Rainha para atirar O perigo da zaga Mas O árbitro já marcava ali Um puxão Do ataque do Tropicalce Diante do defensor Da Parmênia Youtube.com Barra TV Era maçã Parmênia Quero empate Neste segundo tempo Felipe Que passe de letra Cassetari Deixou o jogo Sabe o que foi interessante? O Cassetari Ele estava impedido Mas ele Não quis entrar na jogada Mas o movimento Que ele fez Mas o árbitro Interpretou que ele poderia estar no lance Mas foi inteligente a jogada Foi uma bela jogada de novo do Felipe Um toque de classe De qualidade Que só os jogadores Que tem muita técnica Podem fazer Um toque de letra Pena que o Cassetari Já estava em posição impedida Mesmo ele tentando deixar o companheiro Em posição não deu A equipe do Parmênia Tem que nesse segundo tempo Partido com tudo Mesmo para cima Deve ter levado uma chacoalhada Monstro No intervalo Do seu treinador Por isso veio com tudo Mas aos poucos A equipe do Tropicalce Vai voltando A mandar no jogo Cadenciando Tocando a bola Fazendo inversão E aí vai voltando As condições normais Da partida Que é o domínio do Tropicalce Reclamou muito o jogo Aqui na inversão errada Do Parmênia Que deu bola Para o Tropicalce Vem lá Diego Na ponta esquerda Tem o Ronaldo Do lado dele Foi para o Ronaldo O Miojo Chegou na marcação O Miojo Entrou agora No segundo tempo Grande Miojo Gabriel Aleixo Camargo Miojo Vum Miojo Estamos chegando A quase dez minutos Deste segundo tempo Três a um Para o Tropicalce O Renan Lá no vestiário O Miojo É o primeiro Que já sai Com o uniforme Tudo prontinho Para ir para o jogo Porque ele só leva Três minutos Para ficar pronto Sensacional Isso é para acabar Com o narrador Três minutos E pronto Aí Grande Miojo Defensor aí Da equipe Do Parmênia Guilherme Mata no peito Vai recomeçar Para a equipe De preto Vem para a intermediária Aí Faz a abertura Para o Cabelinho Prefere o lançamento Kaique O Marcão Na marcação Belo passe Para o João Pedro Chegou bem Na marcação Ali também O Valdir Bom jogador Felipe Bota para correr Falta Vai pintar Cartãozinho Falta Forte do Cabelinho Em cima do Felipe Bom jogador Esse Felipe Para mim O melhor da partida O Cabelinho Não teve velocidade Para acompanhá-lo Tive que fazer a falta E o árbitro Com autoridade Mostrou o cartão amarelo Como eu dizia A equipe Do Tropical Você volta A mandar no jogo Renan Porque a sua técnica É maior do que a do Parmênia Isso aí está caído ali O lance foi forte O Cabelinho chegou Para travar a bola Mas foi mais esperto O Felipe Zequete Na queda Ele caiu Meio que rolando ali Mas já entra A equipe médica Para saber Se está tudo certo Com o atleta Da equipe do Tropical Enquanto isso A equipe do Parmênia Vai conversando ali Para tentar diminuir o placar Quero empate O Parmênia Vai lutar pelo empate Do Tropical Da jogada Da jogada ali Na roubada de bola Falta para o Tropical Cruzamento para a área Era o Diego Se aproximando do lance Bola parada Ninguém acompanhou Um centroavante Se ele apenas encostasse Deixasse a bola bater Era o quarto gol do Tropical Está ali o Parmênia Para o ataque Mas vem para a cobertura Bem ali O Igor Para não deixar O Parmênia Gustavo Henrique O Prado Chegou forte ali O Fabrício Para dar bicão Da linha O Guilherme Estava na marcação O Ronaldo Vacilou agora O volante do Tropical Se ali Era o Bozo O Bozo Está em campo Kaique Murilinho Tem João Pedro Do lado Mas o Gito Tocou para o Murilinho Belo passe Pela jogada Do Murilinho Houve a obstrução E a arbitragem Do Marconado Deixou o jogo seguir Tiro de meta Para a equipe Do Parmênia Clube Atletico Aramaçã Com o torneio Pé na bola 2015 Acesse youtube.com Barra TV Aramaçã Sai jogando o Parmênia Agora compactuou Literalmente A equipe do Tropicals Vai ficar esperando A equipe do Parmênia Vim Para apostar No contra-ataque Parmênia Que é de qualquer jeito Tabata Guilherme Fazer inversão Agora de jogada Mas consegue Recuperar o Diego Ronaldo Lançamento Do Ronaldo Para o Diego Que é destro Belo drible Em cima do Raí Cacetari Está na área Já fez o dele O Diego Também Vem para a individualidade Brincou demais E perdeu a bola Poderia ter voltado Para o companheiro Provocou o contra-ataque Aí Vem João Pedro Guga Faz inversão Para o Jô Na perna esquerda Vem para o Tabata Baldira Colocou a mão Vem o Bozo Tira o Bozo De qualquer jeito Tabata Parece que está tudo certo Com ele ali Foi na trombada ali O árbitro Conversou Ali tudo certo Com o Tabata Começa A discussão Mais uma vez No primeiro tempo Já teve uma Meio que bate-boca ali Esse torneio Pé na bola Categoria jovens Esse grande marcão É um dos caras que Com os maiores conhecimentos É disso Olha Segundo tempo Vai pegar fogo Já pintou amarelinho Reinaldo Amarelinho para o Jô Amarelinho também Para o atleta Do Tropical Se quer o Valdir Está certo o árbitro Tem que conter os ânimos Desde o primeiro tempo Vem muito acirrada Uma decisão É verdade Mas não há nenhum motivo Para isso O jogo Não teve entrada desleais O árbitro está aplicando Corretamente os critérios Jogadores precisam Se acalmar E jogar a bola Lateral Para o Parmênio Tenta o contra-ataque ali Tira de qualquer jeito A zaga Guilherme Vem na ponta Com o Kaique Vai tentar Na individualidade Focou para trás Puxar para a perna esquerda Belo passe Murulinho Tem Jô Lançou para o Kaique Mas forçou demais E aí perdeu A oportunidade De conseguir mais um gol Vai ser tiro de meta Para a equipe do Tropicalce TV Aramaçã Transmitindo para você Categoria jovens Aqui no campo João Ramires Começa a ficar mais tenso Agora nesse segundo tempo Vence o Tropicalce Para o 3x1 Tem Henrique Forte ali Chegou o perigo da zaga Chegou o frio Ali o Diego O Diego Lateral cobrado Vem para o Setari Ele chamou para o pivô E reclamou com a arbitragem Sai jogando Vem João Pedro E o Parmênio Faz abertura Para a direita Feijão na esquerda Cruzou na grande área Tabata sozinho Mas chega A firme a zaga Do Tropicalce O Tabata Fez o dele Ele é rápido E tem que aproveitar A oportunidade Parmênio Guilherme Para a Jô Vai na esquerda Tem que ter um toquinho Para o Kaique Ganha um arremesso Aqui do Tropicalce O Tropicalce Com o Diego Tinha um Diego Junto na marcação Mas A Luguga Lá também Vem sobre o Tropicalce Vem ali o Fabrício Para a cobrança Do arremesso Uma categoria interessante Porque é uma categoria Que eles falam bastante Gostam de conversar Gostam de discutir Mas vai vencendo o Tropicalce Por 3x1 O Bozo Está na marcação Do Guilherme Vai tomar no quinto Olha essa porra Aí Caralho Até a gente Vem 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 Pega o Parmênio A abertura Para a Jô Passe de primeira Ficou muito forte Para o Guga E eles mesmos Discutem entre eles mesmos Da mesma equipe Tentou o Diego Ali o lateral Mas não entendeu O Jô Tiro de meta Para a equipe Do Tropicalce Estamos Chegando Quase aos 20 minutos Do segundo tempo Vai conquistando A vitória A equipe Do Tropicalce Acredita ainda A equipe Do Parmênio A abertura Para a direita Vem Cabelinho Perna esquerda Tem ele Murilinho Tocou curtinho Para o Guilherme Kaique Faz a abertura Bem diferente É um jogo de corpo Mas A vitragem Preferida A falta Fica tenso o jogo Ronaldo Vem Tropicalce Travado por Guilherme João Pedro Valdir Erra um passe No meio de campo Recupera de novo Lançou para o Guga Dá Bicão Dali Fabrício Quase 20 Reinaldo 3 a 1 Tropicalce O Tropicalce Continua administrando E o Parmênio Principalmente com o apoio Do Jô Aqui pela direita Toda hora ele está livre Pé de bola Às vezes não é atendido Tenta Cruzamento Através da boa investida Do Jô Mas A equipe do Tropicalce Já conseguiu Neutralizar isso E vai administrando Esperando aquela chance Aquela brecha Para o contra-ataque Perfeito Ainda não apareceu Mas com os jogadores Que tem A chance De isso aparecer Até porque O Parmênio Vai ter que se lançar À frente Esse espaço Deve aparecer Daqui até o final Viu Renan Moreira O mestre do gol Vem Parmênio Ficou na intermediária Para o João Pedro faz agora Virada para o Cabelinho O Guga Passou para o Murilinho O Parmênio Agora Ameaça na individualidade Botou para correr Escorregou ali Ainda bem que tem Aqueles colchonetes Para o atleta No momento Escorregar Algum imprevisto E vão se machucar Ronaldo De bico Faz o lançamento Acertaram E já lançou Para o Diego Só dá Para o Parmênio Agora Os minutos Finais Começam a ficar Eletrizantes Aqui no campo João Ramires É que o cacetário Ele chega para marcar E a arbitragem Já vai O jogador adversário Já pede falta Mas não é Ele vai na bola É que Ele tem essa vantagem Fisicamente É Ele é um jogador Forte fisicamente Qualquer Encostão dele Vira uma hecatombe Por conta Da sua Compleição física Mas é um jogador Que é muito útil Ajuda na marcação Vai lá Tenta dar assistência Olha aí E pintou o cruzamento Gol Gol Do Parmênio Num lance de bola parada Cruzou E estava lá Para fazer o gol Guilherme 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 O homem Que já tinha dado Uma pancada No gol do Tabata Diminui o placar Agora Tropicalce 3 Parmênio Tem 2 Diminui o Parmênio Reinaldo Leiva Diminui Numa bola Que falhou A defesa do Tropicalce Ela passou Por toda a extensão Da área Sem ninguém cortar Vai ter que voltar A carga agora A equipe do Tropicalce Para não ficar Esperando O Parmênio Dominar o jogo O Tropicalce Tem que procurar Fazer o quarto gol Para garantir Esse resultado O jogo está muito bom Renan Moreira Muito bom mesmo Esse nível das finais Até de turno Não é Se não é uma final Do campeonato ainda Final do turno Aqui no Clube Atlântico Pela Maçã Sempre surpreende A todos nós Remeus para a equipe Do Tropicalce Cacetari Perde a bola Recupera Para a equipe Do Tropicalce Tirou de qualquer jeito A equipe O Parmênio Vem para o contra-ataque Na ponta esquerda Vem com a perna Na canhota Tenta o passe É o Kenzo Já marcava Impedimento ali Era o Kenzo Henrique Na jogada Mas marcou impedimento E quando marcou impedimento O banco do Parmênio Foi todos com tudo Para cima do auxiliar Diego Escorregou Chegou na bola Mas ainda consegue A jogada Chamou a falta A arbitragem Marcar falta Para a equipe Do Tropicalce E os atletas Do Parmênio Discutem Sobre a primeira bola Quando é cobrado Tiro de meta Tomar falta A primeira bola Não pode ser perdida Diego Cacetari Tentou a jogada Mas O auxiliar Já marcava O impedimento dele Chegando a 25 minutos Desse segundo tempo Acha coração Vai tomando emoção O jogo O Parmênio Não quer um empate A qualquer custo Sai jogando esquisito Vacilando A zaga do Tropicalce E aí sim A arbitragem Marcou falta E falta Duríssima Falta Duríssima Esses minutos Agora serão tensos Porque é muita discussão Os atletas Vão querer ganhar tempo Quem está caído Ali é o Valdir Valdir tomou Uma pancada Na perna O Tropicalce Belo passe Ronaldo João Pedro Vem na marcação Consegue fazer o corte Tenta fazer o toque Ali para o Kenzo Mas foi muito forte Pé na bola 2015 A categoria Jovens Jogo importantíssimo Valendo vaga Para a grande final Vem Fabrício Tentou para o Diego Jo faz o corte Fabrício Vem para o Diego Jo se aproxima Um totózinho ali Sofreu a falta Vai vencendo o Tropicalce Por 3x2 Guilherme Faz a abertura Guga Passou para o Kaique Perde a bola Chegou duríssimo Ali O Igor Estava no lance E ele marcou Falta Na verdade Do Igor Em cima do atleta Do Parmênio Um lance enroscado Os dois jogadores Já eram com o braço E já eram tentando Ganhar espaço Ele preferiu dar a falta A favor do Parmênio Houve reclamação Houve reclamação da equipe Do Tropicalce Mas eu acho que ele acertou E mais um lance de perigo Agora a equipe do Tropicalce Parece que sentiu o gol E também fisicamente Ele não tem o mesmo desempenho No primeiro tempo A equipe tentou administrar Estava indo bem Mas depois que tomou o gol Parece que acusou um cansado Lance perigoso Para a equipe do Parmênio Falta agora Tem João Pedro Tem João para a cobrança Autoriza Autoriza o árbitro Cruzou na grande área Subem Bem o goleirão O Grilo Para tirar o perigo da zaga O Tropicalce Guga Kenzo Guga de novo Vem agora Jogado para o Parmênio Colocou na grande área Sai Grilo Para fazer a defesa E tem jogador Caído no gramado Está caído no gramado O jogador do Tropicalce Entra a equipe médica Daqui do Aramaçã Para atender o atleta Caído no gramado Um lance isolado Confesso que no momento Não consegui ver Qual foi o primeiro embate Mas parece que é a nuca No cruzamento Ali na bola aérea Os dois saltaram Para cabecear E acabou levando pior O jogador do Tropicalce Talvez seja também Uma estratégia Até para ganhar um tempinho Porque já Uns 15, 20 minutos Que a equipe do Parmênio Vem sufocando o Tropicalce Conseguiu o segundo gol Está próximo Do empate E parece não ter forças Para uma reação ofensiva A equipe do Tropicalce Que tentou administrar demais E agora não reencontra O seu ritmo Do primeiro tempo Ritmo que o fez Abrir 3 a 0 E depois a equipe Foi cedendo espaço Para o Parmênio O Marcão ali Ele quer um Bem comentado Pelo nosso grande Rinaldo Leiva Um homem da marcação O pilar da zaga Do Tropicalce Saiu o Marcão ali Daqui a pouco O árbitro vai pedir Para ele voltar Aquele procedimento Normal Quebrou a bola O grilo para o ataque Está tudo certo Já voltou o Marcão Para dentro de campo João Pedro Minutos finais Aqui no campo Ramires Vence o Tropicalce 3 a 2 Ronaldo dá um bicão Tirando o perigo Dali da zaga Sai jogando pela zaga Vem com o Jô Atrás esquerdo Abertura para o Tabata Ele de novo Segurou na perna direita Cruzou na grande área Subiu Marcão tirando o perigo Da zaga Afasta de qualquer jeito Ali de novo o Ronaldo Diego Diego e Raí 3 contra 1 Vem o atacante Ameaçou Vai invadir A grande área Vem para a batida Vai bem o goleiro Para fazer a defesa O Diego Foi ousado agora Vem Tabata Parmelho Pressiona Tropicalce Fica na marcação João Pedro Faz a inversão Da esquerda Para a direita Kenzo Tem passagem Do Cabelinho O Cabelinho Passou da bola Pegou no calcanhar Do Cabelinho E o Miojo Que jogou só 3 minutos Literalmente Saiu E não voltou mais Faz o lançamento O goleirão sai Para dar um bicão Dali Tirando o perigo da zaga O zagueirão Perdeu o quique da bola E o árbitro marcou Arremesso manual Para o Tropicalce Vale vaga Na grande final Voltando 5 minutos Para terminar Esse segundo tempo Valdir Vem para a cobrança Carrara ali do lado Guilherme chega na marcação Perdeu Recupera agora de novo Carrara Vai cruzar na grande área Belo lance Segurou Pintou o cruzamento Pode pintar o quarto Gol 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 Do Tropicalce Ele Gustavo Henrique Prado Cruzamento para dentro Da grande área Sozinho O Dômeo Bem Bateu forte No fundo da rede No fundo do gol Da equipe do Parmênion Agora Tropicalce 4 Parmênion 2 Que lance Amplia o placar 4 a 2 Reinaldo Leiva Eu dizia O Tropicalce estava esperando a chance De um contra-ataque mortal E certeiro E ele apareceu Na bobeada da zaga Do Parmênion O cruzamento certeiro E o Gustavo Henrique Concluiu com categoria Um resultado justo Apesar de todo o esforço do Parmênion Que é um bom time Que é um bom time também Mas o Tropicalce foi melhor Ao longo dos 70 minutos Dessa partida 4 a 2 Vai ganhando assim O segundo turno E se credenciando Com muita qualidade Para a decisão Que será no próximo Dia 12 de dezembro Ainda acredita O Parmênion E falta Falta fortíssima Em cima do João Pedro Falta para a equipe do Parmênion O jogo se aproxima ali Da perna esquerda Pode pintar o terceiro gol Da equipe do Parmênion 4 a 2 Para o Tropicalce Uma conferência na bola Levando para você A emoção do João Na TV Aramaçã João Pedro Pera na direita João Pera na esquerda Preocupadíssimo Matheus Ogrilo Tem 4 na barreira Autoriza o árbitro Tem Diego Tem João Pedro Tem João A barreira andou E o árbitro vai lá Para conversar Será que vem jogada Ensaiada Vem direto para o gol Está preocupado O Grilo Fez outro posicionamento Na barreira Agora sem autorizado Vem João Pedro Para a cobrança Perna direita Para trazer o desânimo A seus companheiros Do Parmênion Tiro de meta Para o Tropicalce Acesse youtube.com.br TV Aramaçã Vale e vaga na grande final Torneio Pera a bola 2015 Campo João Ramírez Do Clube Atlético Aramaçã Vem no centroavante Diego Ainda acredita Henrique consegue Falta Cobrada Cobrada pelo Jô Estou discutindo com o árbitro ali Mas Testa Faz a inversão Tira bem dali A zaga Com o Carrara Carrara de novo Tira de qualquer jeito Tem o Testa Guilherme Faz a inversão Para o Kenzo Dominou com a perna esquerda Tem João Pedro do lado Carrara Está na marcação Kaique Tentou um chapéu Posição meio esquisita Ali mas Tirou o Ronaldo De qualquer jeito Chegando aos momentos Finais Aqui no campo Ramírez Tropicalce vai conseguindo A classificação Para a grande final 12 de dezembro É a finalíssima João Pedro Pressão Do Parmênio Fica toda na marcação Equipe do Tropicalce Vem Grilo Sai para fazer a defesa Para a equipe do Tropicalce Vai ganhar tempo Vai quebrar Tirando o perigo da zaga Henrique na marcação Bem Diego Testa Perno na direita Já faz abertura Para o Tabata Passagem do Jô Perno na esquerda Ameaçou Pedalou Vai invadir a grande área Chega bem na marcação O Igor Escanteio Para o Parmênio Raim Vai para o ataque Próximo do último lance Escanteio Pintou cruzamento Na boca do gol Subiu o raio de cabeça Afasta Valdir Debaixo do gol Em cima da linha Tirou Tabata Toda a pressão do Parmênio Tirou Valdir Para o contra-ataque E aí O Jô Tomou o vermelho Com toda a razão Né Reinaldo Com toda a razão Vermelho direto Perdeu a cabeça o Jô Que é um bom jogador Apoia bastante Aí simplesmente foi batendo no lance Resolveu dar uma paulada Uma voadora Praticamente no seu adversário Sem motivo nenhum Está certo o árbitro E agora ele deve levar Uma boa punição Do clube atlético Era uma cena O goleiro tirou de soco ali Aí o Valdir Pegou de primeira Mas a bola foi para ele de fundo Tirou de meta para a equipe Do Parmênio Falta pouco Para terminar o jogo Tropical Se vai conseguindo A classificação Para a grande final Tirou o Valdir De qualquer jeito Lateral Vem para Kaique Perdeu a bola Vem Kenzo Tira da linha De qualquer jeito Gustavo No momento em que Apenta o árbitro Que encerra o jogo Tropicalce Vai para a grande final Em 2015 Jogaço de bola Para você 4 a 2 Tropicalce Está na finalíssima TV Aramaçã A TV Que já nasceu Campeã Tira da linha 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 Tira da linha